Agora no Direto da Redação a gente fala sobre as perdas com a estiagem em Xancherê. Eu sou o Ederson Mores e vou trazer essas informações para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis, soluções simples para empresas inteligentes. Olha, na última semana o Marcelo Bassani, que é gerente da IPAGRE aqui em Xancherê, trouxe um dado preocupante com as perdas nesta safra com relação à estiagem. E olha, são cifras milionárias. Vamos acompanhar um trecho da entrevista, dessa conversa que a gente teve com ele. Só que em Xancherê foram mais de 50 milhões de perdas em função da estiagem no município de Xancherê. Pegando a nossa micro região aqui de Xancherê foram mais de 1 bilhão de reais. Então, esse dinheiro deixa de girar na nossa economia. Então, isso é um reflexo imediato nas atividades e na sequência das atividades para as outras do setor. Do setor e da economia. Então, nós sentimos isso. E há um reflexo, tanto é que o ditado sempre diz, quando a agricultura vai bem, o restante da sociedade vai bem, principalmente aplicado a nossas regiões aqui que ficamos mais no oeste do mar. Tem, portanto, uma preocupação enorme com relação à chuva e a gente espera, é claro, que elas possam se regularizar o mais breve possível e a situação, é claro, melhore para quem depende tanto da chuva, principalmente para o homem do campo. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo informações para você. Legenda Adriana Zanotto